O Natal está chegando, por isso a receita da fazenda de hoje traz como sugestão uma salada diferente à base de arroz integral. É um prato rápido de fazer e que vai deixar a sua ceia ainda mais gostosa. Anota tudo aí! O Receita na Fazenda é de hoje, saiu da roça, veio para a cidade para te ensinar a fazer uma receita natalina. Mas é claro que quando a gente fala de alimento, sempre tem uma ligação com o campo. E quem vai nos ajudar hoje é o chefe de cozinha e sommelier, Lucas Nogueira. Lucas, muito obrigado pela participação com a gente aqui no Receita na Fazenda. Obrigado, eu que agradeço. Hoje vamos ensinar uma receita deliciosa, muito prática, rápida. O pessoal fazia em casa aí para a ceia de Natal, receber a família, né? Agora que já pode receber poucos familiares, vamos fazer uma receita bem gostosa. Essa época do ano, para quem gosta de cozinhar, para gastronomia, é uma boa pedida, né? Natal sempre tem muita coisa. Natal é aquela coisa, né? Muita comida, comidas deliciosas, a polêmica das frutas secas, da uva passa. Hoje vamos fazer uma receita sem uva passa, mas é sempre muito gostoso. Natal é uma delícia, né? Na sua opinião, uva passa entra ou não nas receitas? Eu acho que sim. Eu acho que a cara do Natal é a uva passa. Sem uva passa não é Natal. Deixa essa polêmica para depois. Para depois, eu gosto, eu gosto bastante. Vamos começar, Lu? Vamos começar a nossa receita. Para fazer a salada de grãos natalina, você vai precisar de 300 gramas de arroz 7 grãos integral, 100 gramas de nozes tostadas, 100 gramas de cranberry, uma cebola pequena, um limão, azeite e sal a gosto. Para decoração, flores de penta e brotos de rabanete comestíveis. O primeiro passo é dourar a cebola no azeite. Acrescente uma pitada de sal, o que ajuda a desidratar a cebola. Lucas, agora chegou o momento de colocar o arroz. Isso. A cebola já está bem dourada e vamos colocar o arroz e refogar, igual a gente faz um arroz branco em casa, né? A diferença é que esse é um arroz 7 grãos. É fácil de encontrar hoje esse tipo de arroz? Fácil. Qualquer supermercado tem um arroz 7 grãos. Além de gostoso, é muito saudável e ideal para essa receita. Vai deixar a ceia mais leve, é o momento leve da ceia. Exatamente. Mais saudável, mais fitness a ceia. Agora acrescente a água para refogar o arroz. Você colocou uma quantidade de água aqui, né? Para quem não sabe cozinhar, que é o meu caso, quanto é que você colocou de água? Para essa receita, para o arroz integral em geral, eu coloco o dobro mais meio. Então aqui tem 300 gramas de arroz, eu coloquei 750 ml de água, que não precisa estar fervendo, tá? Pode colocar água fria mesmo no arroz. É uma quantidade maior de água se eu fosse fazer um arroz normal, aquele arroz branco? Não, menor. Na verdade, para o arroz branco, a gente só dobra a quantidade. Vamos fazer uma xícara de arroz, duas xícaras de água. O integral, principalmente com os grãos, são grãos mais duros, então precisa de mais água para hidratar. Por isso que a gente coloca uma quantidade maior de água no caso desse arroz aqui. Mais uma pitada de sal e deixe cozinhar. Lucas, o arroz está pronto já. Quanto tempo mais ou menos para esse cozimento? Olha, em média, 30 minutos, tá? Mas a gente tem que provar. São 7 grãos diferentes, cada um tem um tempo de cocção. Então o ideal, meia hora pelo menos, com a panela tampada, fogo médio, quando secar, igual um arroz branco, quando secar, abaixa um pouquinho mais e vai olhando. De meia hora a 40 minutos, ele está num ponto ideal que não vai ficar totalmente cozido, não pode ficar aquele arroz muito mole. O ideal é que ele fique, os grãos todos meio que al dente. Essa que é a graça da salada. A ideia mesmo é você sentir na hora que for mastigar. Exatamente. A ideia é a gente morder e sentir o grão na boca. Agora você vai acrescentar os outros ingredientes. Agora vamos finalizar a salada. Para finalizar, junte as nozes tostadas, o cranberry, o azeite e o caldo do limão. Qual é o papel do limão nessa salada? O papel do limão é importante, como em qualquer receita, né? É trazer acidez, né? Na comida é muito importante esse equilíbrio e trazer acidez. Então o limão aqui, ele entra trazendo essa acidez que vai equilibrar, né? O sal, o azedinho também e o adocicado do cranberry e o acastanhado das nozes. Então ele traz, ele junta tudo isso e faz a boca salivar, que é muito gostoso. Fica fresco. Fica fresco, fica fresco. Dá um frescor na nossa salada. Salada pronta. Você fez uma decoração ainda aqui, né, Lucas? Com a flor da penta, né? E o broto de... É um brotinho de rabanete. Flor penta, vermelhinha e o brotinho de rabanete orgânico. Então pode comer. É uma delícia. Super saudável também. O que eu posso substituir aqui, por exemplo, pelas nozes? Olha, qualquer castanha vai muito bem aqui. Sempre tostando ela antes, tá? Toda castanha, o ideal é que a gente toste ela ou no forno ou na panela antes de usar. Então, castanha do Brasil, castanha de caju, qualquer castanha vai muito bem. Aqui amêndoas, todas elas vão muito bem. E no lugar da cranberry, frutas secas em geral. Damasco vai muito bem. A própria uva passa, tá? Também fica muito gostoso. Aí pode usar a criatividade em casa e se divertir com essa receita. Bom, essa quantidade aqui que você colocou é pra servir pra mais de uma pessoa, né? Sim. Aqui eu montei justamente pensando na ceia de Natal. Vamos receber em casa. Então eu usei um prato bonito, natalino. E coloquei uma porção pra ir pra família. Dá pra dividir com todo mundo. Dá, sim. Lucas, eu vou experimentar agora então, né? Eu vou tirar a máscara aqui nesse momento. O restante, o Lucas, continua com a máscara. O cinegrafista Jorge Zamarioli também. Segura pra mim aqui, por favor, o microfone. Vamos ver agora como é que... Ficou muito bonito. E acho que o sabor deve estar igual, né? Vamos lá. Ficou gostoso. Os brotinhos trazem uma refrescância, né? É muito gostoso esse brotinho. Lucas, tá muito bom. O limão faz muita diferença. Dá essa acidez mesmo. Esse sabor parece que realça todo o restante. Com certeza. O limão faz isso, né? Dá uma alegria. Faz a boca se alivar. Acidez é isso, né? No prato. Faz a boca se alivar e dá vontade de comer mais um pouquinho. Dá muita vontade mesmo, viu, Lucas? Obrigado pela participação mais uma vez aqui com a gente no Receita na Fazenda. Feliz Natal pra você, toda a família. Eu que agradeço. Muito obrigado. E Feliz Natal pra todo mundo em casa também. E Feliz Natal pra todo mundo em casa também.